E aí, galerinha, meu povo, tudo bem com vocês? A gente passeou muito, não foi, Zag? Não foi, mãe? Não foi, mãe? Não, 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 não. Não foi, mãe? Gente, aqui tá um calor, em São Paulo tá chovando tanto. Aqui tá derretendo de calor, derretendo. Eu já mencendi isso aqui no quintal, não posso nem tá, sabe como se entra dentro do forno? Opa, pera! Pera, eu não caí, entendeu? Parece que tá dentro do forno. Tá muito calor, muito calor, muito calor, muito calor mesmo aqui na Bahia. É melhor eu ir embora. O ruim de viajar é porque você fica já pensando, gente, ansiosa com os dois meninos. Pra viajar é difícil, viu? Viajar pra fora é muito difícil com dois meninos. Com um é difícil, mas não com dois, né? Nas paradas, no banheiro. Tem que colocar o Claudio nos dois, né? Porque é melhor remediar, né? Antes de que... Difícil, né? Fazer cocô os dois meninos, né? Não vou só. É muito difícil, né? Com a mãe, assim, viajar com dois filhos. Fábio, eu fico imaginando assim, essa menina que tem sete e oito filhos, né, gente? Tem uma menina que tem vinte e quatro anos aqui, filho. Tem seis filhos. E ainda que tem mais ainda. Deus que me perdoe. Acho que é por causa da nossa família. Só falo, viu, gente? E é bem humilde. Tchau. Tchau. Tchau.